Olá, eu sou Sinata Tondeiro, corretora de imóveis em João Pessoa e Cabedelo, na Paraíba E hoje estou no apartamento, com 115 metros, no Bessa, no Montserrat No terceiro andar, posição norte, com vista para o mar São três quartos, sendo uma suíte, dependência completa de empregada e duas vagas de garagem Vem conhecer comigo? E olha só pessoal, essa varanda com vista para o mar O apartamento tem piso em porcelanato e a área de lazer desse empreendimento não deixa nada a desejar É extremamente espaçosa, ventilada, as pessoas amam por viver aqui nesse empreendimento E olha só pessoal, essa varanda, as pessoas amam por viver aqui nesse empreendimento E olha só pessoal, essa varanda, as pessoas amam por viver aqui nesse empreendimento E aqui gente, a cozinha, ela é bem dividida com a parte de área de serviço separada que vocês amam E já possui alguns móveis planejados Toda essa parte aqui dos móveis em cima e essa parte de baixo, certo? Aqui também está em volta da geladeira e essa mesinha de vidro E os móveis soltos, tudo vai sair, só vão ficar os móveis planejados, certo? E aqui ó, tem essa parte que é a área de serviço separada e a dependência E agora pessoal, vou mostrar para vocês a parte dos quartos Que inclusive fica bem reservada, é algo que eu gosto muito dessa planta Porque você tem a sala, uma cozinha separada, a parte íntima da casa Que é banheiro, quarto Esse quarto aqui, vocês vão ver agora, que está como um escritório Ele tem acesso à varanda Eu acho também muito legal, porque dá uma claridade Dá uma maior ventilação para o ambiente E aqui gente, o banheiro social, certo? O segundo quarto e depois vou mostrar para vocês também a suíta Gente, todos esses móveis que vocês estão vendo aqui Eles são móveis soltos, certo? Eles não vão ficar no apartamento, tá ok? Gente, e essa suíte aí? Super ampla, maravilhosa Aqui você tem como brincar e colocar uma parte aí de seu escritório Na parte aqui, ali atrás, tem um espaço para colocar um escritório Ou colocar um armário, certo? E aqui, esse armário aqui, ele é planejado, certo? Então, esse armário aqui, ele vai ficar no apartamento, certo? E aqui é o banheiro da suíte E aqui, ele vai ficar no apartamento, certo? E aqui, ele vai ficar no apartamento, certo? E aqui, ele vai ficar no apartamento, certo? E aí, ele vai ficar no apartamento, certo? E aqui, ele vai ficar no apartamento, certo? Legenda Adriana Zanotto